Amado Pena Como eu penei Ninguém Jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Pois eu sou por amar demais A você que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar Como eu amei Ninguém Jamais amou Pena Como eu penei Ninguém Jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Pois eu sou por amar demais Já sei que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar A ternura imensa que eu lhe dei